Agora, na rádio 98, a vingança de Joelma, programa Ricardo Amado, 98, 98 Ontem eu te peguei no flagra e meu coração doeu No celular uma mensagem de uma fã que você comeu Naquela noite desgraçada eu vi você com sua amante Eu sei que você foi pra esborna e me chifrou até cansar Eu quero o divórcio, metade do que é seu Você fica com Calypso e o resto é tudo meu Agora é meu ex-marido, tem o cabelo fodido Gisele 20, tamo empatada, sou Joelma e fui chifrada Ximbinha me traiu, fiquei livre do papo e cc Ximbinha me traiu, bater cabelo com chifre vai doer Ximbinha me traiu, fiquei livre do papo e cc Ximbinha me traiu, bater cabelo com chifre vai doer Ah, 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 ah Calypso, ah, 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 ah 98, 98 Ontem eu te peguei no flagra e meu coração doeu No celular uma mensagem de uma fã que você comeu Naquela noite desgraçada, eu vi você com sua amante Eu sei que você foi pra esborna e me chifrou até cansar Eu quero o divórcio, metade do que é seu Você fica com Calypso e o resto é tudo meu Agora é meu ex-marido, tem o cabelo fodido Gisele Brindam, uma empatada, sou Joel, me fui chifrada Chimbinha me traiu, fiquei livre do papo e cc Chimbinha me traiu, bater cabelo com chifre vai doer Chimbinha me traiu, fiquei livre do papo e cc Chimbinha me traiu, bater cabelo com chifre vai doer Calypso Programa Ricardo Amado